Não sei, basicamente quem vê não manja muito, acho que é um M4, tá ligado? 1, 2, 3 Caralho vé que faz Olha o Kacki aí Tá saindo da jaula o moto, foda! Hora do chão, porra! Hora do chão, porra! Hora do chão! Hora do chão, porra! Hora do chão, porra! Hora do chão, porra! Hora do chão! Hora do chão! E aí E aí E olha só quem é que vai correr agora, véi! Faço questão de mostrar de perto, pra vocês verem a cor desse carro, como é bonita! Olha esse carro é impressionante! Vamos ver o borrachão dele, hein? Hora do chão, porra! Hora do chão, porra! Hora do chão, porra! E aí 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 Ficou legal, não ficou, mano? Porra pra caralho. Pode ser sua, ó. Ponta o RTR Code aí. Aí, ó, galera, já parquezinho. Mano, o que você fez nela, além da cor? Ela tem estágio 2. Estágio 2 da Perfortec. Roda. Umas coisas de carbono. Kit da M4. É isso aí. Basicamente, quem vê não manja muito, acho que é uma M4, tá ligado? Vem de quantas potências? Veio 411 de roda, alguma coisa assim. Nossa, tá pouco. É, tá legal, tá legal. Passou a 180 por hora a primeira puxada. Mano, eu vi, passou forte. Não é tão ruim. É um carro pesado, é um carro com o tanque cheio, tá ligado? Não é pra isso. Isso aqui é pra se divertir, mas me impressionou, mano. Ele vai curtir o rolê. RS3 na pista da esquina. Caralho, ele buscou, mano. Caralho, o maluco é brabo. Tá penga, viado. Faustino foi alto, 12,7 é alto. Agora vamos ver o brandão. Tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí 2 segundos abaixo a M4 passou Então ele tá forte pra cacete Aí ó, tenho certeza que é a corrida que muitos queriam ver, hein Brandão contra a Chuve E não sei se alguém aqui tá lembrado de uma corrida ou de um Brandão Perdeu o controle ali, velho Bombou pra cacete, mano Mas tamo aí, agora vamos ver como é que vai ser a performance dos dois Esses caras filmikers aqui, ó Não dá, tem que correr e gravar, não dá É, é muita coisa, né Não dá, tem que correr e gravar O que é isso? Foi bem, foi bem, mas a maioria dos vídeos que a gente gravou é sempre aquele cara, é só a gente for gravar um carro legal e ele entra com um soprador na frente. É mesmo, o cara tá zoando, ó. É mesmo, o vídeo do Dumby, é isso que você tem. É, eu doubi. É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.